E aí, pessoal, bacana? A gente vai agora para a questão número 2 da prova da ESA de 2020. O PDF eu vou deixar aí na descrição do vídeo, caso você queira baixar e acompanhar todas as aulas. Eu achei bacana alternar aí entre as provas mais recentes e as antigas para aqueles alunos ou alunas que estão iniciando os estudos, ou seja, entrando na parte da matemática básica, e também para beneficiar aqueles que estão já aí na reta final, fechando o edital para fazer a prova da ESA. Tranquilo, pessoal? Então, eu vou já mostrar a primeira questão aqui melhor. A segunda questão, a primeira eu já resolvi anteriormente. E ela diz o seguinte, então temos duas sequências ali, 40XY, vou até colocar aqui, 40, o X, o Y e o 5 formam aqui uma PA, ou melhor, uma PG de razão Q. Então, isso aqui é uma PG, pessoal. Isso aqui a gente tem uma PG. Então, isso aqui é uma PG de razão Q. Vamos guardar essa informação. Outra informação que tem ali na questão, Q. Então, tem outra progressão ali, Q. 8 menos A, 7 meios, e assim sucessivamente, formam uma PA. Então, observe que ele conseguiu concatenar uma progressão com outra, porque esse Q aqui, ele é a razão da PG. Então, uma questão está meio que entrelaçada ali com a outra, né? Vou até apagar aqui, melhor esconder a minha imagem aqui, para a gente continuar e ter mais área para a resolução. Pessoal, olha só que bacana. Na PG, eu tenho dois termos conhecidos, o primeiro e o quarto termo. Isso é muito bacana. Por quê? Em qualquer PG, se eu tenho o primeiro termo e quero encontrar o segundo, eu multiplico por Q, que é a razão. Se eu tenho o segundo e quero encontrar o terceiro, eu multiplico por Q também. Agora, se eu quero partir do primeiro para o quarto termo, eu multiplico por Q, Q e Q de novo. Ou seja, três vezes. Então, o 5, que é o quarto termo, ele vai ser o primeiro termo, que é 40, é isso que a gente aprende lá na PG, vezes Q uma vez, Q duas vezes e Q três vezes. Então, eu dei três saltos aqui, um, dois, três saltos, três razões. Então, 5 vai ser igual a 40 vezes o Q elevado ao cubo. Passando 40, dividindo aqui, eu tenho que Q vai ser quem? Vai ser um oitavo. Concorda comigo? Então, eu tenho que Q ao cubo é um oitavo. Simplificando, 5 por 5 é 1 e 40 por 5 é igual a 8. Então, com isso aqui, eu tenho o seguinte, que Q vai ser a raiz cúbica de quem? De um oitavo. E quem é a raiz cúbica de um oitavo, pessoal? Vou até colocar aqui. Vai ser a raiz cúbica de 1, que é 1, e a raiz cúbica de 8, que é igual a 2. Então, tem o Q aí na nossa PG. Então, eu vou até apagar esse Q aqui, porque a gente consegue descobrir o valor de Q, ou seja, o primeiro termo da nossa PA. Em toda PA, é muito bacana a gente lembrar disso, porque a gente pode ter duas saídas. Vamos imaginar que isso aqui sejam PA, A, B e C. Então, a gente vai ter uma razão aqui que não importa agora, mas em toda PA, quando eu tenho três termos seguidos aqui, pessoal, existe uma propriedade que diz o seguinte, que o B, esse carinha que está aqui, o B vai ser a média aritmética dos termos que estão ao seu lado, ou seja, do A e C. Então, A mais C dividido por 2 vai ser igual ao B. Mas existe outra saída aqui também, que B menos A, que é a razão de uma PA, B menos A vai ser igual a C menos B. Então, eu tenho essas duas saídas aqui para resolver essa questãozinha aqui, porque o meu objetivo é encontrar o valor de A. É isso? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso aqui de cima. O segundo termo, que é 8 menos A menos o primeiro, que é o meio, isso aqui é a razão, vai ser igual a 7 meios menos 8, vou até colocar entre parênteses, 8 menos A, porque é menos toda essa expressão, não é menos o 8 apenas, menos 8 menos A. Então, terminando aqui, eu vou resolver com uma cor diferente para a gente separar bem. Então, eu tenho aqui, vamos colocar aqui o MMC, observe que eu tenho uma fração, o MMC é apenas 2. Então, eu vou colocar o 1 aqui, vou colocar o 1 aqui, aqui que vai ser menos 8, vou até resolver aqui, menos com mais é menos, então vai ficar menos 8, menos com menos é mais, então vou colocar aqui mais A, vou tirar os parênteses aqui para facilitar a nossa vida. Então, eu tenho aqui, eu vou colocar o 1 aqui, vou colocar o 1 aqui, 2 de 1 por 1 é 2, vezes 8, 16, menos 2 de 1 por 1, 2, então vai ficar menos 2A. Aqui vai ficar 2 por 2 é 1, então vai ficar menos 1, é igual a quem? Vai ser igual a 2 por 2 é 1, vai ficar 7, 2 por 1 é 2, vai ficar menos 16, 2 por 1 é 2, vezes A vai ficar 2A. Como eu fiz com o primeiro e com o segundo membro, eu não preciso mais do 2, né? Isso só acontece porque eu fiz com todo mundo na nossa equação. Então, resolvendo aqui, eu vou deixar o A no primeiro membro, então vai ficar menos 2A, que já está aqui, e esse 2A eu vou passar para o primeiro membro também, então vai ficar menos 2A. Vai ser quem? Aqui vai dar menos 15, não é isso? Ou melhor, menos 9, menos 9, menos 15 vai dar do outro lado, 15, né? Então vai ficar aqui, menos 9. Aqui, pessoal, 16 menos 1 é 15, então vai ficar menos 15. Vou colocar aqui, tá? Então, 7 menos 16 é menos 9, e o 15 para sair do segundo membro, menos 15. menos 4A vai ser quem? Menos 24. Ou seja, o A vai ser o menos 24 dividido por menos 4, que vai ser igual a 6. Então, com isso, eu descubro o valor da nossa questão, né? Ele pede o valor de A. Então, vamos ver se está certo, seria exatamente a letra D. Então, observe que aqui a gente tem uma questão bem elaborada, né? Porque ela traz aí, dificilmente cai uma questão, pessoal, de PG na prova da ESA, né? Mas veio a PG junto com a PA. Então, ele concatenou as duas sequências de forma bem interessante, né? E com isso a gente conseguiu relacionar uma PA com uma PG. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí com todas as... em todas as suas redes sociais, com todos os seus amigos, familiares. para levar esse projeto mais adiante. Tranquilo? É isso. Deixo aqui, meu. Muito obrigado. E até a próxima. Valeu, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.